DJ Alex, BNH, não tem jeito Eita, a metralha dos bailes, só mandelão JP que descobriu que agora tu não é mais moça JP que descobriu que agora tu não é mais moça Toma, toma piroca no cu, toma piroca na boca Toma piroca no cu, toma piroca na boca Toma, toma, vai cachorro Vai cachorro, toma, toma, vai cachorro No baile da 17, ela aguenta a noite toda Sai no baile do lado, ela aguenta a noite toda Vai seu cachorro do caralho Toma piroca no cu, toma piroca na boca Toma piroca no cu, toma piroca na boca Toma, 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 toma Toma piroca na boca Toma, 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 toma 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 Eita, a metralha dos bailes, só mandelão JP que descobriu que agora tu não é mais moça JP que descobriu que agora tu não é mais moça Toma, toma Toma piroca no cu, toma Toma piroca na boca Toma piroca no cu, toma Toma piroca na boca Toma piroca no cu, toma Toma, toma Vai cachorro Vai cachorro Toma, toma Vai cachorro No baileu da 17, ela aguenta a noite toda No baileu lá do Elipo, ela aguenta a noite toda Vai seu cachorro do caralho Toma piroca no cu, toma piroca na boca Toma piroca no cu, toma piroca na boca Toma, 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 toma Toma piroca na boca Toma, 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 toma Toma piroca na boca Toma, 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 toma Toma piroca na boca Toma, toma, toma 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 Toma, 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 toma